Muito obrigado, muito obrigado Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, queria começar por felicitá-la pela caracterização minuciosa, exaustiva e correta do Estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde e que confirma aquilo que eu, em termos gerais, tinha dito na intervenção anterior, o SNS, três anos depois, está pior do que estava. Este Governo piorou o SNS. Porque este Governo tem um plano. O plano é transformar o SNS numa miniatura daquilo que ele veio ser construído. Uma miniatura significa um SNS apenas para alguns, apenas para algumas doenças e, sobretudo, mais caro do que é atualmente. Este é o plano. E, por isso, não nos podemos espantar que este Governo tenha tido a ousadia, é bom lembrarmos isso aqui, de tentar encerrar a maternidade ao frente da costa. É bom que os portugueses e as portuguesas não se esqueçam dessa tentativa. E lembrarmos também do que tem sido a resposta dos profissionais. que há dois meses demitiram-se os diretores do Hospital de São João. Passados uns meses, ameaçaram demitir-se os hospitais, os profissionais diretores do Hospital Garcia da Horta. E hoje soube-se que se demitiu a diretora clínica do Hospital Santa Maria em Lisboa. Estamos a falar de três dos maiores hospitais do país. Não estamos a falar de quaisquer demissões. Estamos a falar de profissionais com muitos anos de trabalho, com muitos anos de atividade, que sabem muito bem o que deve e não deve ser feito no SNS. Mas quando foi do São João, quando foi do Garcia da Horta, quando foi agora do Santa Maria, o que é que diz a maioria, o que é que diz o Governo? Está tudo bem, é tudo normal, não há qualquer problema. Mas a maioria, o Governo, querem que alguém acredite no país que estas demissões não significam um brutal insucesso da vossa política hospitalar. querem que se acredite que está tudo bem no SNS? E agora, Sra. Deputada, e a minha pergunta concreta é a seguinte. Está lançada uma OPA, que poderá haver outras, relativamente a um dos maiores grupos privados de saúde em Portugal. Na sequência deste processo, o que pode acontecer é que todas, ou parte significativa das parcerias público-privadas, fiquem a ser geridas por grupos de saúde privados. Eu queria saber se a Sra. Deputada está ou não de acordo em que é necessário... Para terminar, Sra. Deputada. Estou mesmo a terminar, se está de acordo em que a transferência da gestão das parcerias público-privadas passe integralmente para o setor público, passe integralmente para o Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada.